Música A universidade tem condições de vir até a cidade do interior. A universidade passava por o final dos 89, começo dos anos 90, por grandes mudanças na realidade. Os anos 90 foram uns anos importantes para as universidades em geral, e particularmente para a nossa. Nós já tínhamos um movimento bastante grande, que é o movimento dos professores, que ajudou a eleger, inclusive o professor Farac, o professor Mário Pedeneiras, naquela época, para reitor e vice-reitor da universidade. Mas não era só isso, porque era um movimento que já vinha de muito tempo atrás. E tinham objetivos também, vamos dizer que tentavam viabilizar os três pés, digamos assim, da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, não vistos mais separadamente. Então, era a hora de se pensar em extensão e cultura de uma forma diferente. A universidade, ela vivia um novo momento da redemocratização da universidade, onde nós tivemos o direito de escolher o nosso reitor. E o reitor, na contramão do país, como hoje a gente vive nesse momento, onde o presidente da república tinha extinto o Ministério da Cultura, o reitor cria a pró-reitoria de extensão e cultura. A gente já sabia da existência de outros festivais pelo país. E achava super importante a ideia de tirar a cultura das quatro paredes da universidade e levar a cultura para um campo mais acessível, onde as pessoas, independente de serem o FPR ou não, pudessem estar participando. E discutimos, alguns dias, o que fazer, que a pergunta é essa. E o maior espaço que a universidade oferece para a comunidade é o espaço de extensão. Nós tínhamos aquele sonho de fazer alguma coisa. Então, alguns professores do departamento de arte, e mais especialmente o professor Eduardo Nascimento, que era coordenador do curso de educação artística, que e eu começamos a discutir essa questão. E nas metas da coordenadoria aparece o festival de inverno. Então, ele nasceu aí no plano de gestão da pró-reitoria, dentro das metas a serem atingidas pela coordenadoria de cultura. E foi aí que surgiu a ideia do festival de inverno. A Universidade Federal do Paraná está encerrando, nesse momento, o seu primeiro festival de inverno realizado aqui em Antonina. E a cidade de Antonina passava por uma crise aguda, economicamente. Antonina é uma cidade histórica, digamos assim, do estado do Paraná, uma dos primeiros a ser povoada no nosso litoral. Historicamente, ela tem colaborado com políticos, escritores e artistas importantes no âmbito da cultura paranaense brasileira. Antonina era uma cidade histórica, um lugar aconchegante, uma população que já tinha uma vinculação com a cultura popular, com o carnaval, com a música. Então, a arquitetura, o aspecto da cidade, o mar, a montanha, aquilo era fundamental, aquele clima. A cidade é linda, além de ser um cartão postal, ela oferecia tudo o que a gente queria. Então, pensamos que essa dinâmica do festival poderia, de certa forma, como o Paraty, tem o festival literário de Paraty, pudesse estimular, tanto do ponto de vista cultural, quanto econômica, atividades no município. Por eu fazer parte das duas, eu ser de Antonina e ser da universidade, e na época eu era coordenador do curso de educação artística, nós juntamos algumas ideias, eu e a professora Márcia, e resolvemos criar um evento que marcasse a gestão democrática do professor Faraco. Foi conversado com os restaurantes, com os hotéis, com as igrejas, nós tivemos que mobilizar a cidade inteira, na realidade, para que elas se sentissem parte do festival, e não apenas um lugar onde ele seria realizado. Não foi fácil, porque a gente imaginava como queria, mas a gente não tinha uma equipe com know-how para fazer tudo aquilo. Uma proposta enxuta, que nos custou muito trabalho, muita dedicação da universidade, assim como um todo, e nós conseguimos até atender, por exemplo, 1.430 vagas entre oficinas, minicursos, e um projeto especial que nós tivemos que desenvolver. Então, a gente aprendeu muito com os nossos próprios erros, batendo cabeça e fazendo e correndo atrás de informação, mas foi dessa forma que começou o festival. Ok, tudo pronto! Boa noite, Antonina!